Piru é um clássico, né? Não, peraí que eu vou chegar. Ok. Já me ganhou muito! Já me ganhou muito! Vai, vai! Vai daí, vai daí! Piru é um clássico. E o que o João Roque nos ensina esse ano é que é Viva o clássico e descubra o novo. Ah, que legal. Que link maravilhoso, hein, Natália? Estudou a pauta, hein? Estudou a pauta, né? Estudei a pauta. É, é isso. É porque eu já destruí muitas coisas. Ela quis sair do Piru, entendeu? É, eu quis sair um pouco do Piru, trazendo o Piru também para esse clássico, né? Mas que no João Roque, teremos... A gente estava falando de Lulu, de Marina, de Paralamas, de como essas músicas saem ainda não tocando, as músicas são muito famosas. E o João Roque, ele está apostando nisso, justamente de trazer, por exemplo, você pensa, o público do João Roque, que é um público muito diverso em questão de idades. Então você vai estar ali assistindo um show do Djavan e também uma Marina Senna. São duas gerações. Um vague. São gerações completamente diferentes. E essa história do Viva, o clássico, Descubra o Novo, que é justamente... Djavan, pode entrar? Isso. Uma surpresa para vocês. A gente pode. Legal, olha só. Mas isso é muito legal. Não é? Porque traz várias gerações. E ali, a tua família inteira, principalmente. Pois é. Minha família toda pode ir. Minha família toda pode ir. Para o João Roque. E é um festival, assim, que por ser um dia só, ele não é maçante, sabe? Porque também não é um espaço gigantesco que você se cansa de andar de um palco para o outro. O som é muito bom. É muito bom. Então você chega ali, meu, chega cedo, sabe? Curte o dia inteiro. Vai embora, tudo organizado, tudo certinho. Começa no meio dia e meio. Quer dizer, é cedo até. Começa cedo. E você falou do som. É muito legal falar do som do João Roque. Porque é muito difícil, não é? Você montar um festival e esse som chega com qualidade em todos os lugares, em todos os ambientes. Ano passado, a gente teve o privilégio de ficar ali no backstage, mas a gente tinha um acesso à frente do palco. Então dava para ouvir o som diretamente da frente do palco. E como eu acabei fazendo reportagem de campo, eu fui para todos os setores. Então eu fui para a pista, eu fui para o lado de lá onde estava a tirolesa, eu fui para o lado de cá. E a roda gigante? A roda gigante também. E aí eu fui para o camarote. Em todos os lugares. É impressionante. O som é muito bom. Em todos os lugares onde eu estava. Então a experiência para as pessoas que vão, ela é uma experiência completa em todos os lugares, porque o som chega maravilhosamente bem. Isso é muito importante no festival e dá muito orgulho. E tem um mapa bonitinho com horários de shows, onde vai ser cada show. Então eu já fui para curtir e já fui para trabalhar. Então o Vivão Rock é um festival assim que você não se arrepende. E tem aquela coisa que ajuda muito, que não é da produção, mas que com certeza a escolha do lugar ajuda muito para isso, que é o Pôr do Sol, que é maravilhoso. Nossa, eu fiz uns vídeos ali que você fala assim, o que está acontecendo aqui? O Pôr do Sol de Ribeirão é muito bonito. É verdade. Minha tia sempre tira lá da janela dela, mas é lindo. Aquele lugar, aquele descampo, nossa, é lindo demais. Lindo mesmo. Lindo mesmo. Aravip também. Me lembra, Aravip tem bicos de cerveja, vontade e comida. É. E é bem no meio. Bem no meio. Então você ouve todos os shows que você quiser. Você dá uma voltinha assim, você vê um show, você vê um show. Lá da Aravip você consegue, dependendo de onde você está. E devo dizer que comida é boa. Nossa senhora. Comida boa. É bom, salientar. Você já me deu fome, inclusive. Eu também estou aqui, já estou com isso. É quentinha, né? Eles estavam fazendo ano passado, rolou tipo uma pizza feita na hora, assim. Vocês sabem onde eu estarei nas minhas pausas? Onde eu estarei? Não, porque eu estarei no paus? Às vezes chama de Aravip e não é Aravip. Não é Aravip, exatamente. Não, mas é Aravip, mãe. Não, às vezes você vai em lugares que chama de Aravip, mas na verdade é só mezanino. Só mezanino. É tipo assim, você está lá, agora você está aqui e eu faço o que aqui? Mesma coisa que você faz lá. Ah, então está bom. Exatamente. Mas é VIP real. Ali é VIP real. Ali tem uma bela vista para o palco lá principal. Uma bela vista. Quem garantiu ali. Mas assim, é lógico, o camarote sensacional é a VIP sensacional. E também a pista, cada espaço tem a sua magia, né? Sim. Você cruzou ali o festival todo porque você queria assistir o show do... Zé Ramalho. Do Zé Ramalho. Zé Ramalho tem um palco só de música brasileira assim, mais típica, sei lá, né? Mais tradicional. E foi lá que rolou o Zé Ramalho. Palco Brasil, uma coisa assim. E, pô, tinha um outro show. Teve Alceu Valença? Sim. Alceu Valença. Alceu Valença, é verdade. É verdade. Teve Alceu Valença. Foi legal demais. Teve Manu Gavassi cantando Rita Lee. É verdade. Teve uma homenagem. A gente, acho que nessa hora a gente não estava. A gente estava fazendo alguma coisa. Teve Ana Carolina. Ana Carolina? Ah, mentira. Eu não vi. Teve Ana Carolina. Teve. Ah, não acredito. Seria o meu abraço se tivesse esse ano. Então. É, legal. Teve Ana Carolina, Nath? Nossa, eu não fiquei sabendo disso. Tô triste agora. Mas, pô, eu senti isso. Claro, né? Tô lá e foi muito legal. Mas eu tava, às vezes, querendo ver o show e a gente tava vendo na televisãozinha ali comentando. Esse ano vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ficar, né? Com acesso também à TV vendo os shows também, né? Mas, bom, se de repente a transmissão der uma pausa é porque a gente saiu correndo e tá lá no palco ver o show um pouco. Entra no ao vivo e tá só as cadeirinhas vazias. Não, a gente vai se revezar. Isso que vai ser legal. Isso que vai ser legal. A gente vai se revezar no estúdio e aí, durante esse revezamento é a hora que a gente pode sair. Se por acaso a gente vai passar na transmissão assim, você enxergar uma pessoa de franja, castanho, cabelo loiro sou eu de peruca tentando me esconder pra curtir o show. Pra curtir o show do Detonautas. A gente já sabe, já. Nossa, com certeza. Com certeza. Eu fui no show deles uma vez em tem pouco tempo em Curitiba cara, é demais. É de baita energia. E tem uma parte da música que você gosta de cantar, né? Eu gosto. Qual? Eu queria até tentar acreditar nessa ilusão não sei porquê viaja errado, então meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo que eu era esperto e coisa e tal cara sinistro da Zona Sul andando com um monte de santinha pra lá e pra cá mas com você foi diferente foi de primeira quando eu te vi até me faltou lá as oportunidades dessa vida me fazem crer quando estamos frente a frente só eu e você o tempo passa tudo é mais fácil difícil é esquecer o que eu faço quando você se vai fico aqui bolando os planos mirabolantes fico constante pareço iniciante eu vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim pode acreditar que sim barulho pra Cris Paiva liberamos aqui Cris Paiva Tico, se faltar fôlego pode chamar que ela faz no palco de trap do João Rocha Tico Santa Cruz por favor deixa a Cris fazer essa parte eu acho que o Tico devia falar assim nessa música eu vou chamar uma pessoa muito especial agora com vocês Cris Paiva e a plateia e a plateia com cara de ufa mas vamos falar de um momento que a gente viveu no ano passado que foi as vezes a gente tinha acesso ao palco sim puta sim assistir aos shows do palco então Cris nesse momento que a gente vê o show do palco vai nos detonautas já cata o microfone na hora só fica assim pum tira o som dele e faz o Tico vai adorar tenho certeza pior que ele ia dar muita risada ele ia dar muita risada vamos fazer isso acontecer vamos promover isso por favor ele ia falar assim tá louca simplesmente apenas isso aceite ele ia ver pra mulher dele e falar segura ela aí não deixa nunca mais ela entrar bloco no whatsapp até aí filha já tá na transmissão já tá só já era não e você vai ter uma torcida ali porque a gente todo mundo vai pra frente do palco nós quatro uma torcida por que diferença faria 30 mil pessoas querendo ouvir ele cantando pra quê pra quê nas sequências já faz os famosos stage dive já pula do palco a gente se segura só nós quatro só nós quatro que segura na Cris mas vocês já perceberam que é nessa vibe que vai se parar essa vibe mas um dos pontos altos do ano passado foi o show do CPM nossa foi incrível foi incrível foi incrível o Batista tava vivendo esse momento eu lembro dessa imagem eu fui pra frente do palco com ele e aí ele sabia cantar todas as músicas do CPM eu te juro que legal e aí eu falei cara ele gosta do CPM e tipo eu amo muito o CPM eu já fui a diversos shows e a vibe deles é meu nossa você lembra que nós conversamos com o Badawi a gente conversou com o Badawi e aí depois eu cruzei com o Badawi você ficou até nervosa lembra eu fiquei super nervosa porque eu nunca tinha visto o Badawi tão perto assim né tipo sentar aqui do lado e aí depois engraçado que depois eu desse dia do John Rock eu fui pra um evento do Oitão né do Fogaça e tal e aí eu tava lá aí ele chegou e veio me cumprimentar porque ele lembrou de mim olha que legal nossa que legal ele é muito fofo ele é um querido eu lembro na escola sabe aquelas bandas covers que fazia a apresentação da noite de talent eu tocava CPM sério as meninas tudo lá na Kelly Key I'm a baby girl e eu lá no CPM um minuto para o fim do mundo dias atrás com banda com tudo eu era guitarra que legal mas eu não tocava era só fingindo era criança de tudo tipo tinha oito anos não você era guitarrista então é o seguinte falou vai ter que cumprir eu não sei não a área guitarras estará conosco lá boa e então já que você tocou então fechou sábado você toca a questão do CPM pro Badawi nossa eu não vou mais não não por favor ele vai gostar ela tá agendando uma enxaqueca pra sábado sábado não estarei tanta família em Ribeirão eu vou comparecer eu acho que podia rolar um feat fechou eu também acho eu concordo Badawi vem com a gente ô Rafa você pode fazer também você faz a IAS faz a a base ali o lead aí você faz você acompanha ela tá bom e você abre uma voz também fechou fechou perfeito não conta com a minha ausência viu vamos lá vai ser legal pra caramba mas a gente vai brincar e aí depois logo depois disso tem Cris fazendo o rap do Detonautas isso a gente vai fazer o rap do Detonautas então assim ó vão ter várias apresentações musicais que a gente tá decidindo agora e você Natália eu vou fazer a merendeira desce o ônibus sai a Ana Maria já se foi só depois aqui só na eu vou fazer alguma coisa do Emicida beleza e você mas não é ônibus é van eu vou cantar acontecimentos da Marina Lima tá então beleza decidimos já aqui faremos então nossas apresentações musicais tudo isso pode mudar até sábado exatamente exatamente tá e aí